São vinte ouve, como é que é? Caraca! Não, recuque! Desperse! Uai, sabe aqui por... Hum, olha... Isso é bonito, hein? Não é aqui, né? Não é aqui, né? Não é assim, né? Não é assim... É assim... É assim... É assim... Por que que é a luta? Tá, agora não... Me vou na cara... É assim... Vamos uns... É assim... E aí... Ó... Tchau, tchau. Tchau, tchau.